Isso aqui se chama ciclo da metionina. Então esse ciclo da metionina é a forma com que esse aminoácido metionina, que vem do alimento e também da carne que a gente come, o ciclo que ele vai seguir e que depende também de uma série de vitaminas e minerais. Aonde eu quero chegar, principalmente? Eu quero chegar nesse que está aqui embaixo, na parte de baixo desse círculo central, chamado homocisteína. Essa homocisteína é uma substância, um aminoácido altamente lesivo para a gente. Essa homocisteína agride diretamente o nosso endotélio vascular. E a gente sabe, ela inflama o nosso endotélio vascular. E a gente sabe que endotélio inflamado é um endotélio que vai entupir, que vai formar placas de ateroma, isso independente dos níveis de colesterol. Todos os cardiologistas hoje sabem muito bem que o processo de formação de placa de ateroma, que é a ateromatose, é um processo fundamentalmente inflamatório. E aí o que se obtém de melhora, muitas vezes, quando você faz uma estatina, que eu não sou a favor dessas estatinas, mas os artigos mostram que elas trazem uma diminuição, uma certa diminuição, principalmente na prevenção secundária, não na prevenção primária, mas na prevenção secundária, contra recidiva de infarto, de acidente cardiovascular, porque ela tem um efeito anti-inflamatório endotelial muito bom. Não que ela trate a causa do problema, ela traz outros efeitos deletérios também, e um dos quais, o principal, é a diminuição de coenzima Q10. Eu bloqueio de coenzima Q10, que é quem vai nutrir as nossas mitocôndrias, que produzem lá dentro das mitocôndrias, é onde são produzidos os nossos hormônios, onde são produzidas as nossas moléculas de ATP, de adenosina trifosfato, que é o combustível do nosso corpo, que é a grande usina de força que o nosso corpo tem. Então, isso aí não vai trazer um tratamento da causa dos problemas. Então, essa homocisteína é capaz de lesar essas artérias. Quando eu tenho níveis elevados de homocisteína dentro do meu corpo, significa que eu tenho dentro do meu corpo deficiência de um radical chamado radical metil. E aí, consequentemente, eu vou ter deficiência de um processo que nós chamamos de metilação. Então, quando eu tenho uma deficiência de metilação, eu estou mais predisposto a doenças como câncer, por exemplo. Porque aí, quando eu tenho deficiência de metilação, eu não vou conseguir, por exemplo, transformar a 4-hidroxistrona na 4-metoxistrona, que é a forma com que eu elimino essa estrona cancerígena do meu corpo. Estrona excessivamente, ela aumenta fundamentalmente a incidência de tumores hormônio-dependentes. Para a mulher, tumor de mama, tumor de ovário, tumor de endométrio. Para o homem, tumor de próstata, câncer de próstata. Além de uma série de outros problemas que isso aí pode causar também. Então, entendam pessoal, que essa situação de acúmulo de homocisteína, ela também é provocada, entre outras coisas. Olha aqui no cantinho ali, quem é que está ali embaixo, enlaranjado, é a vitamina B12. Para eu poder fazer essa transformação dessa homocisteína de volta em metionina, para que ela continue seguindo esse ciclo aí, que vai ter ali a vira transfuração, onde eu vou produzir cistationa, cisteína, que é importante para a gente também. Aquele outro ciclo do folato, que é do metilfolato. Eu preciso de vitamina B12. Principalmente na forma de metilcobalamina. Se eu não tiver metilcobalamina adequadamente, que é o que acontece na grande maioria dos pacientes bariátricos, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha homocisteína. Se eu aumento a minha homocisteína, eu vou aumentar a minha incidência de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, de câncer também, porque não? Como eu acabei de explicar para vocês aqui. Então é importante que a gente entenda de todo esse mecanismo, de todo esse processo, para que a gente consiga cuidar desses pacientes de uma forma adequada, de uma forma correta.